Jogos de PS3 em mídia digitais é na HFGames, links e cupom na descrição. Mano, na moral véi, eu tive muito que fazer esse vídeo, sabe véi? Porque, cara, eu não entendo o Brasil, sinceramente, que o Brasil é um lugar de cada relíquia, na moral. Eu estou bem vendo, assim, o meu Facebook normal, quando eu vejo um vídeo. Um vídeo, mano, um vídeo não, aquilo ali, a perturbação do capeta em pessoa, na moral. Se liga nesse vídeo. Meu talo, meu grave tá batendo, eu fazendo falsa de seus ouvidos, estremecendo. Pega a metralhadora. Quem é que tá aí? Sou o demônio. Mano, na moral, véi, eu ouvi esta merda, eu fiquei com dor de cabeça, não foi pouca, véi, sinceramente, na moral. Eu não, Brasil, Brasil, você está, o Brasil está perdido, sinceramente, mano. Mano, se duvidar muito, até a panela de pressão ali, faz um falsete melhor que isso aí, tá? Pra quem não sabe quem é essa daí, essa daí é MC Melody. O que seria ela? Ela é uma menina de 8 ou 9 anos que quer ser cantora. Entendeu? Então, mano, sinceramente, o Brasil está totalmente perdido. Na moral, eu vi esse vídeo e eu pensei, não. Não, mano, não é possível. No momento que eu terminei de assistir esse vídeo, eu pensei mais ou menos assim. Não, mano. Pera aí, já volto, pessoal. Corta meu pulso ali, rapidinho, já volto. Mano. Mano, na moral, véi. Não dá, véi. Sinceramente, o Brasil está em extinção total, véi. Sinceramente, porque é cada... Ó, 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 não dá, véi. Sinceramente. Mano, na moral, véi, se você perceber, aqui em cima, ó, aqui, ó, aqui desse lado, aqui, tá parecendo uma cabrinha gritando. Aqui embaixo vai estar, vai estar Melody e você não fala qual a diferença entre os dois. Exatamente, nenhuma, porque as duas são uma merda, sinceramente. Mas, mano, sinceramente, tem uma coisa que me deixou feliz em todo esse vídeo, foi quando acabou. Mano, é... Né, não, mas uma parte que ela disse, ela tem razão. Que seria eu fazendo meus falsetes e seus ouvidos estremecendo. A única parte que ela acertou, em 100%, tá ligado, mano? Que... Mano... Bom, galera, essa foi a minha opinião, né? Lógico, que todo mundo tem uma opinião. Se você quiser deixar a sua opinião aí nos comentários, é sucesso, beleza? Bom, galera, terminamos esse vídeo por aqui. Eu só queria dar umas palavras agora no final do vídeo. Eu queria dizer que se não sair vídeo, eu peço mil desculpas, é porque minhas aulas começaram. Então, já tem trabalho pra fazer, mano. Já é o quarto dia de aula, só já tem trabalho. Ainda foram, na moral. Então, se ficar sem vídeo, me desculpem. Vai sair vídeos em dias aleatórios, ok? Eu vou ver se eu consigo gravar uma gameplay ali, um vlog aqui. E vou tentar editar e upar, beleza? Então, ficando por aqui, deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Compartilhe para outros amigos, que aí eles vão saber minha opinião e meu canal, que é sucesso. Bom, galera, ficando por aqui. Valeus, falôs, fui!